O vídeo de hoje atende a uma solicitação muito especial feita ao insólito para que relatemos o caso do desaparecimento de Wesley Pires Alves Filho, ocorrido em Franca, no interior de São Paulo, no ano passado, 2020. Não possuímos nenhuma informação privilegiada, tampouco. Construímos teorias sobre o que aconteceu. Contudo, ao trazermos o nome de Wesley mais uma vez às mídias sociais, contribuímos para que o caso não seja esquecido e que o alcance dessa história seja ampliado. E como o final dessa história ainda não foi escrito, talvez seja você que segue o canal que vai colaborar para o retorno de Wesley e a sua família. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, peço que você deixe seu like nesse vídeo, pois isso vai ajudar no alcance dele dentro da plataforma. Peço também que compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar e se puder, considere entrar para o nosso clube de membros. Isso também é muito importante para a manutenção aqui do canal. Recado dos dados, vamos aos fatos. Inicialmente, consideramos importante esclarecer que, conforme a cartilha de enfrentamento ao desaparecimento, publicada pela Prefeitura de São Paulo, chama-se desaparecimento o sumiço repentino de alguém, sem aviso prévio a familiares ou amigos. Isso se caracteriza pelo fato da pessoa não ser localizada fisicamente nos lugares que costuma frequentar e não ser possível contato por telefone ou outro meio virtual. Essa cartilha, elaborada pelo PLID, Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, no Ministério Público Estadual de São Paulo, em cooperação com outros órgãos públicos e instituições privadas, tem como objetivo auxiliar no processo de reação da família em face do sumiço de uma pessoa e esclarece logo de cara que não é necessário aguardar um intervalo de tempo, como 24 ou 48 horas, até o registro de um boletim de ocorrência e o início das buscas. Também apresenta quais as ações a serem tomadas, na forma de um passo a passo a ser seguido, o que é muito útil em meio a confusões existentes em um momento inesperado e assustador como este. Apesar da dificuldade em generalizar, pois cada caso é um caso, a literatura que trata do assunto de desaparecimento, nem sempre considerado como crime, trabalha com uma classificação de três tipos de desaparecimentos, os quais mencionamos agora por serem relevantes aos acontecimentos que envolvem o mistério da nossa história. Então, os tipos de desaparecimento são voluntário, involuntário e forçado. O desaparecimento voluntário é quando a pessoa se afasta por vontade própria sem avisar ninguém. Isso acontece por diferentes razões, tais como desentendimentos familiares, desmedos, projetos secretos de vida. Já o desaparecimento involuntário é quando a pessoa é afastada do seu cotidiano por um evento sobre o qual não tem controle, como, por exemplo, um acidente ou doença com perda de consciência, ou memória, né? Ou ao ser vítima de um desastre natural. Por fim, temos o desaparecimento forçado que ocorre quando a outra pessoa provoca o afastamento sem a concordância da vítima, como em raptos, sequestros ou, em última hipótese, homicídios com ocultação do cadáver. Um detalhe importantíssimo é que, aos olhos da lei, os menores de idade, crianças e adolescentes, bem como pessoas com deficiências ou transtornos mentais, desconhecem os riscos do afastamento de suas famílias ou das pessoas próximas, responsáveis por eles. Por isso, em casos com esses protagonistas, nunca será considerado como um desaparecimento voluntário, tipo o resultado de uma decisão pessoal consciente a ser respeitada. Cabendo, então, o registro de boletim de ocorrência e a busca com a máxima urgência, tão logo se perceba o desaparecimento. Em alguns países, para essa situação, se atribui o nome de desaparecimento inquietante. Na tarde de sexta-feira, 28 de agosto de 2020, Wesley estava em sua casa, no bairro Jardim Aeroporto 1, na cidade de Franca, em São Paulo. O relato da família detalha que ele estava na sala assistindo TV, enquanto as duas irmãs brincavam no quarto. Então, ele simplesmente disse às irmãs que iria até um comércio próximo, um varejão, e que logo retornaria para casa. Ele, na ocasião, estava de castigo, sem poder usar o celular. O fato que elimina para os pais a hipótese de fuga é que, na ocasião, o garoto usava chinelos, saiu sem trocar de roupas e sem mochila, não levou consigo nada de valor. Ele simplesmente saiu, assim, meio rapidinho para ir ali na esquina e voltar. Porém, ele não voltou e nem deu notícias. Nas investigações policiais, foi possível recuperar as imagens de câmeras de segurança, de residências e estabelecimentos comerciais que registraram a passagem de Wesley pelos bairros Jardim Flórida e Vila Real, com as últimas imagens mostrando o garoto empurrando uma bicicleta, desconhecida, e que mais tarde se soube ser furtada. Às margens da rodovia Ronan Rocha, SP-345. A partir daqui, tudo é incerto e desconhecido. A concessionária da rodovia, a empresa Arteres Vila Paulista, um filial em Ribeirão Preto, não tinha imagens daquele trecho onde o menino pedalou, o que foi muito frustrante, pois era a grande esperança de Camila e do marido em relação a descobrir o destino do filho. Na entrevista concedida duas semanas após o desaparecimento de Wesley, os pais declararam que acreditam que a resposta sobre o sumiço do adolescente estaria no que aconteceu depois das últimas imagens, entre Franca e Patrocínio Paulista. Nas palavras do pai, o mistério está ali perto do Pesquipag, naquele momento em que ele aparece com a bicicleta. Se ele pegou uma carona ou alguém fez alguma coisa com ele para pegar a bicicleta. Os peritos da polícia verificaram o celular do adolescente que, infelizmente, não ofereceu pista alguma do que possa ter acontecido. Em relação à convivência familiar e escolar, nenhum problema existia que pudesse sugerir um plano de abandonar a casa. Nenhum histórico de briga, bullying ou depressão. Ele era um aluno exemplar na escola estadual onde estudava e estava focado em fazer carreira na PM, começando como aluno oficial da polícia militar na Academia do Barro Branco, sua meta para quando estivesse com 17 anos. Não havia problemas de comportamento, rebeldia ou uso de drogas, elementos que muitas vezes estão presentes nos casos de desaparecimento voluntário. Posteriormente, se obteve a declaração de um motorista, Silvio Luiz Ferreira, que afirmou às autoridades ter supostamente encontrado Wesley em Serrana, em São Paulo, que fica a mais ou menos 90 quilômetros de distância de Franca, e que o levou de van até o terminal rodoviário de Ribeirão Preto, que fica a pouco mais de 20 quilômetros da cidade onde eles teriam se encontrado. O tal motorista falou que não sabia que o menino era procurado e simplesmente prestou um favor ao mesmo, que estaria sujo e debilitado, aparentando cansaço e vergonha. Conforme seu relato, o garoto teria dito que precisava chegar à Franca, mas aceitava carona até a rodoviária de Ribeirão Preto, onde disse que pediria ajuda para pegar um ônibus até a cidade de origem. Ele chegou perguntando como era a van, como fazia para pegar. Aí ele falou, mas não tenho dinheiro. Aí eu falei, monta lá atrás que eu te levo até Ribeirão. Ele pegou, desceu, aí até expliquei para ele, a rodoviária é ali para frente. Ele disse obrigado e foi embora. Contudo, as buscas realizadas nas duas cidades não forneceram nenhuma informação. Recentemente, o delegado Márcio Mourari, da Delegacia de Investigações Gerais de Franca, informou que diligências continuam sendo feitas, envolvendo o departamento de pessoas desaparecidas e os conselhos tutelares de São Paulo e estados vizinhos em busca do menino. Conforme contou o senhor Wesley, pai do garoto, desde o dia em que ocorreu o sumiço do filho, ele percorreu muitas cidades vizinhas de Franca, tanto no estado de São Paulo quanto em Minas Gerais, cidades estas às margens da rodovia onde ele foi avistado pela última vez. Muito além disso, os pais estiveram em chácaras e condomínios no meio do mato, barracões, abandonados, cachoeiras, matas fechadas, com a ajuda de voluntários e cães farejadores. Essas muitas viagens, segundo Camilla, mãe de Wesley, sempre envolveram sentimentos diversos, esperança e frustração. Os gastos envolvidos foram custeados pela própria família e doações recebidas de amigos. E aqui, só podemos lamentar que nesse tempo de preocupação e angústia dos pais, irmãs e familiares, que eles tenham sido alvo de mentiras, extorsão e ódio. Nosso sentimento é de indignação, mas também de revolta. Esperamos que essas pessoas que fizeram isso possam, de alguma maneira, serem punidas, ainda que seja pela lei do retorno. Pensem se fosse com vocês. Camilla, a mãe, em relato recente, depois de completar um ano do desaparecimento de Wesley, continua certa de que o filho está vivo e esse sentimento lhe dá forças para prosseguir com as buscas. Nesse período foram milhares de telefonemas, até 50 ligações em um único dia, quando o caso explodiu nos noticiários. Porém, entre os contatos, poucos visavam contribuir com as investigações. O casal recebeu críticas infundadas, também acusações de terem forjado o caso para obter dinheiro e visibilidade midiática. Ainda ouviram inverdades fantasiosas sobre supostamente Wesley ter presenciado uma traição conjugal dos pais ou pretender esconder a sua homossexualidade, sendo que nada disso é verdade. As falsas informações sobre o paradeiro do menino foram ricas em crueldade, como uma pessoa que ligou e afirmou para Camila que tinha matado Wesley, apauladas e que o corpo estava no Mato Grosso. No entanto, quando ela, assustada, passou o telefone ao marido, a pessoa proferiu várias agressões verbais e culpou os pais por tudo. Em outra ocasião, uma mensagem recebida afirmava que o garoto estava com uma pessoa e que ele seria deixado na rodoviária de Ribeirão Preto. Então, durante toda a madrugada, os pais esperaram no terminal e ninguém compareceu no lugar marcado para um encontro. Ainda outro mau elemento por telefone declarou estar com Wesley e propôs uma videochamada para mostrá-lo à mãe. Porém, o homem apenas exibiu as suas próprias partes íntimas. mais um que solicitou uma transferência de R$100 para indicar o local do suposto cativeiro. E quando o dinheiro foi pago e o endereço passado para a polícia de Betim, Minas Gerais, onde ele estaria, nada foi encontrado. Obviamente que as informações falsas acabam por desperdiçar tempo e recursos da polícia e geram expectativas irreais e decepção à família. Nas palavras de Camila, o insucesso após mais uma viagem em busca do filho é como se eu estivesse voltando ao primeiro dia. Volto a estar casero, sem pista nenhuma de verdade. Já volto chorando. É horrível e voltam todas as emoções tudo de novo. Como já mencionamos, os pais e as irmãs do menino seguem sustentados pela fé em Deus e pela certeza de que Wesley não morreu. Planejam, então, o reencontro que será cheio de amor. Na verdade, é a única coisa que querem na vida, a volta dele para casa. As investigações oficiais indicam que Wesley está vivo, contudo, levam à hipótese que ele não queira regressar para casa, o que dificultaria as buscas da polícia civil concentradas em Ribeirão Preto, onde ele estaria sobrevivendo com o que ganha em semáforos e mendigando nas ruas da região. Nosso apelo aos moradores de Ribeirão Preto e cidades próximas é que olhem com muita atenção os meninos de rua. Em caso de semelhança com Wesley, se possível, façam fotos com o celular, ampliando ao máximo para a identificação do rosto. Observem a localização exata, rua, praça, comércio próximo, bem como data e horário. Para informações verdadeiras que levem ao encontro de Wesley, existe uma recompensa oferecida pela família com apoio de amigos, atualmente no valor de R$ 100 mil. Então, entrem em contato com os telefones 190 ou 181, com a Delegacia de Investigações Gerais de Franca, pelo telefone 16-3724-1854, ou pelo e-mail dlg.franca.policiacivil.sp.gov.br. Esse foi o caso de hoje. Espero que tenham apreciado o conteúdo. Deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.